O canal Siluque do Recano, direto do Pé de Mão e para todo o Brasil, curta e compartilhe nosso canal. O canal Siluque do Recano, direto do Pé de Mão e para todo o Brasil, curta e compartilhe nosso canal. O canal Siluque do Recano, direto do Pé de Mão e para todo o Brasil, curta e compartilhe nosso canal. O canal Siluque do Recano, direto do Pé de Mão e para todo o Brasil, curta e compartilhe nosso canal. O canal Siluque do Recano, direto do Pé de Mão e para todo o Brasil, curta e compartilhe nosso canal. O canal Siluque do Recano, direto do Pé de Mão e para todo o Brasil, curta e compartilhe nosso canal. O canal Siluque do Recano, direto do Pé de Mãe e para todo o Brasil, curta e compartilhe nosso canal. E aí, mas não sai de marca, no Brasil. A turma vai defender o teu João bem jogado. Você tá arrumando. Você tá perdendo lá, irmão. Vai, Calcinha. Não vai perder isso aí, não. Olha, amigo. Pô, assim. Pô, mas não está com o outro. Pô, amigo. Então pega o outro. Não é um ataque, não. Fala com o outro. Pô, mas não é um ataque, não é um ataque. Pega o outro. Pega o outro. Pega o outro. Pegado aí. Tem que fazer nada, nem não dá pra falar, não. Não. Não tem problema. Segunda que o outro. Não é um fleeing. É um wohntempo. Cadê? Não tem problema. Vem agora, vai dar a bola. Parabéns! Nós não vamos, tá todo, né? Viu? Como isso é? Já vou? Se eu for lá, fechou? fechou? Eles apertam uma tela, isso aí Eu não ganho A gente não fez nada Não fez nada Já tirou a gente aqui Pra fazer o bem que joga aqui Quer dizer, eu tô na tela A Niso, né? Nunca gravou o vídeo da Niso Que ela não se joga não É o 10 mais rapaz de porquê de ter a Niso O 10º vídeo mais porquê E tem que pegar no jogo, né? E é o Jets, mais, mais, mais... Ah, e o povo me mandou... Maravilha, Maravilha, meu Deus! E o nosso? Vai remontar os outros, né? Nossa, moça! Descontando o jogo! Tem pra cá o Palma, o Bruno tá junto, eu tô aqui! Puxa! 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 Só dá, pois é, é... Seguindo o Digo... Puxa! Puxa! A moça, vai atrás da história! Puxa! 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 Eu imaginava que... Puxa! 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 E aí